Com certeza. Mais um projeto nosso, aprovado aqui pelos nossos colegas, na área de educação. Nós que conhecemos bem a região de Florian, a zona rural, há uma grande necessidade, comunidade que não tem transporte escolar, uma certa distância, então com a bicicleta eles vão conseguir chegar até a escola, então vai beneficiar toda aquela região lá da zona rural de Florian. Obrigado.